Vai explodir o barco, vai explodir o barco Diana, sai 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 Diana vai explodir o barco Eu não vou sair daqui agora tá ligado? Tô dando dinheiro em quem tá no barco Vai explodir Diana vai explodir Nossa Foguete, foguete no céu Nossa as policia deve tá louca agora velho Tem esses alertas Mas blipa blipa Rapaziada blipa blipo Eu acho que era melhor você chamar o ADM E o pessoal levar isso ai O que? Eu não vou nem atirar Mas isso aqui não é errado Isso aqui não é errado não Diana Tão queimando bala Queimando prova Queima de evidência Se quiser me dar as balas eu atira aqui Tanto que eu tô atirando só dentro da água É dentro Ded nem ded denen Passando ali Ele atirando em mim Sei fofo Quase que você vai Quase que você é passado aí mano Ainda atira pro alto ele Para de atirar em direcção das pessoas PORRA PASSA BANTEOR Parcha Quase eu passei o DD Os cara mira e atira VEI Mi Masandonente Quase eu passei o DD Vida Nossa pegou a meta e não sei pegar GOTR Batei o...